Olá, eu sou o Rui Aguiar e bem-vindos a mais uma emissão de Newom News. A comunidade de fotógrafos a nível mundial sofreu a perda de um dos seus. O fotógrafo David Gilkey foi morto durante uma raid de talibãs no Afeganistão. Estava na companhia do exército americano na província de Elmand quando o seu Humvee, no qual viajava, foi atingido por um míssel. Será certamente uma grande perda para o mundo da fotografia. Nos rumores que temos visto ultimamente acerca das câmeras que irão sair na fotoquina, em setembro destaca-se a Canon 5D Mark IV, a Canon 6D Mark II e a Nikon D 3500. Ao que parece, estas duas câmeras da Canon já terão vídeo em 4K, finalmente. A única função do estabilizador é, como o nome indica, estabilizar uma imagem. Num vídeo que sonou viral, um senhor que estava a testar o estabilizador com uma ARRI Alexa XT decidiu dançar num momento errado. Os únicos danos foram a câmera num valor aproximado de 70 mil dólares e o estabilizador no valor de 25 mil dólares. A Pentax anunciou o seu novo modelo, a Pentax K70. Uma DCLR mais compacta com um sensor APS-C de 24 megapixels. É resistente a pó, salpicos e temperaturas de até 10 graus negativos. Filma em full frame HD e tem um ISO expansível até 204 mil e 800 e tem um sistema de redução de vibração de até 4.5 stops. Apesar da data exata de lançamento da máquina não ter sido anunciada, desconfie-se que deverá sair em julho deste ano, com um preço aproximado de 650 dólares. Poderá ver todas as especificações no link na descrição em baixo. A DJI lançou um aparelho muito interessante, chamado DJI Focus, e permite controlar a focagem e a abertura de uma câmera sem fios. Muito útil de facto se estiver a usar a sua câmera presa a um drone, para poder controlar a focagem e a abertura sem ter que aterrar o drone para o fazer. Funciona até 100 metros de distância ou 5 quilómetros se for utilizado em conjunto com o Zenmuse X5 e o drone Inspire. Só precisa de despender de 2 mil dólares e este brinquedo já pode ser seu. Os investigadores da Universidade de Harvard desenvolveram uma metalente capaz de tornar a imagem de câmaras de smartphone muito mais nítidas. Esta lente, além de permitir tornar as imagens mais nítidas, tem um custo mais baixo e mais fácil de produzir que as lentes produzidas atualmente. Existe muita tecnologia envolvida nesta lente para conseguir explicar em alguns segundos, mas poderá haver mais informação no link na descrição em baixo. Esta semana o agente especial de 1855 foi atrás de um fotógrafo especialista em retrato. Vamos ver o que é que ele encontrou. Pedro Gameiro, fotógrafo residente em Vila Real de Santo António, expressa desde muito cedo o interesse por todo o tipo de arte, música, cinema e especialmente fotografia. Formou-se em engenharia civil, trabalhando na área, mas passando o tempo livre na música e na fotografia. O interesse pela fotografia cresce na era digital, primeiro começando pela fotografia de paisagem e retrato, com o objetivo de melhorar o seu conhecimento em fotografia, trabalhando atualmente nas áreas de retrato, moda e beauty. Para além do gosto pela execução da arte fotográfica, também gosta da vertente do ensino, onde lenceona vários workshops de fotografia e pós-produção. O seu mais recente projeto, chamado At the Table, retrata profissões sempre no mesmo cenário. O seu processo artístico e criativo como fotógrafo, não só se limita a captar o momento certo, mas também dar a liberdade à sua imaginação para criar fotografias e imagens que tenham uma história. Quer aprender mais sobre fotografia e vídeo? Porque vem aí a Dica da Semana. Entender a relação entre a velocidade do obturador, abertura e ISO é um dos primeiros passos na aprendizagem da fotografia. Para ajudar os iniciantes a entender melhor este conceito, o fotógrafo Tony Catalan criou o simulador interativo de exposição, a Interactive Exposure Tool, uma ferramenta online para simular como alterações nas configurações da câmera alteram o resultado final de uma foto. A aplicação é muito simples. Do lado esquerdo tem uma ventoinha ligada e umas luzes na tal de fundo. No lado direito tem controles para ajustar a velocidade do obturador, abertura e ISO. Pode ainda selecionar, se pretender, utilizar o modo manual, prioridade à abertura e prioridade à velocidade. Basta brincar com os settings para ver o efeito que provoca na fotografia. É uma aplicação que funciona em qualquer browser, seja no computador, num tablet ou smartphone, e melhor de tudo, é gratuita. Está pronto para mais um desafio? Porque nós temos um para si no Niobe Desafio da Semana. Olá a todos, bem-vindos ao Niobe Desafio da Semana. Este último desafio, caretas, foi um desafio um bocadinho complicado, não? Ao princípio, a aceitação do pessoal foi um bocadinho difícil. Poucas fotos, mas depois o pessoal lá se empolgou e começou a colocar mais fotos. E vamos deixar alguns desses momentos agora aqui para vocês. E que tal? Algum de vocês teve problemas com a fotografia que colocou? Levou algum puxão de orelhas, uma repreensão da pessoa, disse, pá, não devia-se ter posto lá essa fotografia? Espero bem que não, porque isto também é uma brincadeira, é um desafio, é uma brincadeira, e é bom ver as vossas participações. E vamos deixar mais um desafio, mas antes disso, já sabem, todas as semanas, lá está, é uma obrigação, ok? Toda a gente a pôr lá fotografia sobre o tema. E o tema desta semana é grafite. Nós vivemos aqui numa cidade em Olhão, em que o grafite abunda nas ruas, nas paredes, etc. E cada vez vemos mais essa presença do grafite em outras cidades e em outras populações. Então achamos por bem vocês poderem fotografar os grafites que encontram. Os que acharem mais bonitos, os mais interessantes, o que seja. Já sabem, ficamos à espera das vossas fotografias sobre grafite. A todos vocês, até para a semana. Todas as notícias e rumores faladas nesta emissão do Neom News podem ser encontrados, o link na descrição em baixo. Estamos cá todas as sextas-feiras e vemos-nos na próxima. Por isso já sabes, Neom News, tudo sobre fotografia e vídeo.